Olá, este é o CapivaraCast, o videocast da Faculdade de Medicina Faceris. Hoje iniciamos uma temporada nova em parceria com a disciplina PIC, que é o Programa de Integração Comunitária, que faz parte do curso de Medicina Faceris. E essa temporada tem cinco episódios e é um projeto de extensão curricularizado, que faz menção ao Abril Azul, que é o mês, uma campanha em que é realizado no mês de abril para conscientizar a população sobre a inclusão das pessoas com transtorno do espectro autista. E eu recebo aqui uma convidada muito especial, a enfermeira Laís Palota. Laís é mãe da Valentina, que tem seis anos e foi diagnosticada com autismo. Laís, seja muito bem-vinda e obrigada aqui pela sua participação. Obrigada, eu que agradeço o convite. Bom, e também como eu comentei que é um projeto de extensão curricularizado, a gente tem participação de alunos aqui com a gente, né? E a Elis Betete Serrano está aqui com a gente, a Elis é da turma 19 do curso de Medicina. Elis, obrigada por participar e seja muito bem-vinda. Obrigada, eu agradeço pela oportunidade. E vamos começar falando um pouco, né? Laís, conta pra gente como que você descobriu que a sua filha tem autismo. Então, eu comecei a perceber que a Valentina tinha algumas características quando ela tinha seis meses. A Valentina, ela não olhava nos meus olhos, a Valentina não sorria. E a gente, mãe, tem esse hábito de comparar, né? E eu sempre olhei outras crianças, outros bebês. E a Valentina não fazia as mesmas coisas. Isso com o decorrer do tempo e foi acontecendo e ela teve vários atrasos motores. E a gente foi percebendo, percebendo. Quando a Valentina fez dois anos, foi quando eu levei a Valentina no primeiro neuropediatra. E ela disse pra mim assim, Laís, ela não tem nada. Ela só é uma criança agitada, que tem atrasos motores. E assim a gente foi, foi vivendo, né? E eu sempre percebendo que a Valentina tinha algo diferente, né? Fora todos os atrasos, ela não conseguia ficar em lugares fechados. A Valentina não podia com nada de barulho. Ligar um secador na minha casa, ligar um liquidificador pra bater um bolo. Pra ela era uma coisa que, ela entrava em crise, ela chorava muito. E nós fomos, né? Fomos, levamos em seis médicos. A Valentina passou por seis neuropediatras. Até que quando ela tinha quatro anos e meio, eu levei numa médica aqui de São José do Rio Preto mesmo. E ela falou, olha, Laís, vamos avaliar. Porque a Valentina tem a parte cognitiva normal, igual das outras crianças. Mas ela tem muito atraso motor. Ela tem o transtorno de processamento sensorial. Que são os ruídos, né? O barulho, tudo ela tinha que pegar na mão. Tudo ela tinha que morder, né? Uma criança de quatro anos ter que morder tudo, colocar tudo na boca, não era uma coisa, né? Um comportamento típico. E ela era muito agitada. Ela era uma criança que ela não parava um minuto. Só que ela falava. Ela sempre teve uma fala normal, né? Até a gente descobrir. E ela fez assim pra mim, olha, Laís, vamos... Vou te dar seis meses, a gente vai começar a entrar com as intervenções e você volta aqui. Eu fiz tudo que ela pediu, as intervenções. Fomos, começamos a fazer terapia. Quando eu voltei lá com seis meses, ela não tinha tido muita melhora. Aí ela falou assim pra mim, vamos lá. A Valentina, quando chega em casa, sai da escola, ela conversa com vocês. Ela conta pra você como que foi a escola. Você pergunta, ela fala o quê? Aí eu falei assim pra ela. Ela fala, foi tudo bem. Aí ela falou, você nunca... Ela nunca te contou nada? Não. E as histórias que você conta pra ela? Você... Ela conta, ela sabe contar de volta pra você? Eu falei, não. Não, nunca me contou. E ela olha nos teus olhos. Eu falei, não. Isso já era sexta médica? Era sexta médica. Aí ela... E ela foi fazendo questões assim que... Tudo foi se encaixando. Aí ela olhou pra mim. Ela fez assim, Laís... E sua Valentina já tinha cinco anos, né? Ela tinha completado cinco anos. Ela falou, Laís, sua filha é autista. Ela falou bem assim pra mim. Sua filha é autista. Ela entra em todos os aspectos. E depois disso, nós fizemos todas as avaliações que ela pediu. Mas também já entramos com todas as intervenções necessárias. E foi assim que a gente descobriu o que ela tinha. A gente viveu todo esse período, mas o diagnóstico mesmo veio com cinco anos. E nesse processo, né? Quais que você considera que foram os maiores desafios que você teve com a Valentina? Teve alguma situação que você acha que foi muito desconfortável ter passado? Olha, eu acho que nesse processo a primeira coisa foi ter o diagnóstico. Que foi um grande desafio. Um impacto, né, Laís? Pra uma mãe, né? Que você tá procurando resposta. E depois de seis especialistas, você encontra a resposta, né? O que fazer a partir disso, né? Porque eu sempre falo isso pra todas as mães. Nenhuma mãe quer receber um diagnóstico do que o seu filho é autista. Só que você precisa do diagnóstico. Porque o diagnóstico, ele salva o seu filho. E ele te tira de uma situação, assim, que você vive e você não sabe o que você tem que fazer. O que você tem que buscar. Então, o diagnóstico, ele salva, né? Eu tava até brincando, né, antes da gente conversar. Desafios muitos. O plano de saúde é um grande desafio. É tudo muito novo, né? Pra todo mundo. Eu sinto na população também. É um grande desafio. Sair com a Valentina é um grande desafio. Porque as pessoas, é tudo muito novo. E eu aceito muito isso. E eu respeito muitas pessoas. E eu converso muito com as pessoas. Eu sou daquela que eu chego e eu faço questão de falar. Ó, a Valentina é autista. Tá? Porque assim, porque ela começa com alguns comportamentos. E a pessoa fica olhando. Fica pensando. E tipo assim, antigamente as pessoas não saiam com os seus filhos autistas de casa. E hoje não. Hoje todas as mães saem. A gente tenta viver uma vida normal. A gente tem que colocar pra eles se interagirem. Se socializarem, né? Então, esse também é um desafio muito difícil. Né? Mas eu acho que... Mas eu acho que vem muito das mães, dos profissionais. A gente conscientizar a população. É... E uma situação muito difícil que eu vivi com a Valentina. Assim, de umas das. Porque quando você sai com uma criança... Uma criança típica. É normal. Uma criança típica é... Antes da gente começar o tratamento da Valentina. Nós fomos ao shopping. Fui eu. A Valentina. A minha filha de... Eu tenho outra filha. Que vai fazer dois aninhos. Ela tinha... Sei lá. Uns três meses. A minha irmã com o bebê também. Da mesma idade. E o meu sobrinho. E a gente estava passeando. E a gente já tem todo aquele monte de gente. Aquilo já foi, né? Deixando a Valentina um pouco desregulada. E começou a chover. E a chuva. O barulho da chuva. A Valentina entrou em crise no meio do shopping. A gente estava... Eu e a minha irmã de adulto só. Com quatro crianças. E... E eu não sabia o que eu fazia. Porque eu precisava tirar ela daquela situação. Mas... Estava chovendo lá fora. Eu tinha que buscar meu carro. E como que eu ia deixar a minha irmã com a Valentina. Mais um monte de criança. E aí veio um moço. Ele fez assim. Vocês estão precisando de ajuda? Aí eu fiz assim pra ele. Você fica aqui com ela, por favor. Apoiando porque eu preciso buscar o carro. E aí ele foi muito gentil. Ele ficou com a minha irmã. Chegou lá. Ele me ajudou a colocar a Valentina no carro. Porque ela é pesada. E assim... Foi aquele dia assim. Foi um dos dias que mais me marcou. Sabe? Porque você não sabe quando que vai chover. Você não sabe a hora que vai vir um barulho muito forte. Hoje a gente consegue se adaptar. Porque eu levo o fone. Ela tem um fone. Então quando eu percebo que tem algum barulho. Que já começa a incomodar ela. Então a gente já coloca. Pra abafar. E ela se sentir melhor pra gente conseguir sair dos lugares. Mas a gente viveu bastante desafios assim. Antes do diagnóstico. E hoje? Como que ela tá? Depois desse diagnóstico. Como que tá sendo a rotina dela? Eu falo que o diagnóstico ele é transformador, né? Ele transforma vidas e ele salva. Então ela melhorou muito. Só que até tava assistindo um podcast outro dia. Que o profissional fala isso. O autismo ele não tem uma crescente. Ele vai só crescer, crescer, crescer. Então ele cresce, aí ele cai, aí ele vai. Então a gente tem que se adaptar com isso. A Valentina tem semanas que ela tá muito bem. Tem semanas que ela não tá bem. Mas de um modo geral, com o tratamento ela melhorou muito. Hoje eu consigo frequentar um aniversário. Coisas que eu não frequentava. A gente chegava lá que ela via aquela festa cheia de gente. Aquelas bexigas que poderiam estourar. E ela não pode com barulho. A gente não entrava. A gente não conseguia. Então assim, o tratamento ele vem de uma forma constante e lenta. Porque não é rápida. Mas ele vem melhorando muito. Todas as dificuldades dela. Principalmente a sensorial e a motora também. Porque a Valentina caía muito. A Valentina vivia roxa de tanto que ela caía. E hoje assim, ela teve bastante melhora. E como que tá sendo a participação? Como que foi a participação da família antes? E agora, depois do diagnóstico? Eu falo assim que pra família é muito difícil a aceitação. Quando pra nós foi muito difícil. Mas eu vivi uma situação assim. Eu tenho uma filha de 5 anos. Diagnosticada com 5 anos. Que era muito tardio o diagnóstico. Eu não tive opção de viver um luto. Eu não tive essa opção. Eu tive que viver e correr atrás. Encarar, né? É, encarar. E pra minha família, pra família do meu esposo, foi muito difícil. Assim, eles têm essa aceitação. Ai, será que tem? Mas ela parece ser uma criança normal. Né? Então, eu até contei pros alunos outro dia. Que a gente viveu uma situação muito feliz, assim. Porque quando você coloca a família pra viver esse processo com você, é muito mais fácil. E a minha avó foi no aniversário dela de 81 anos, 82, não lembro. Ela, a minha prima falou, a gente pode pôr bexiga? Aí eu falei, não, pode pôr, porque agora ela já tá bem. Ela já, né? Tudo bem. Aí a hora que foi tirar fotos e precisava ir perto das bexigas. E ela começou, né? Ai, mãe, não quero, não quero. E aí todo mundo... Ai, Valentina, vai, vai. E aí, todo mundo encorajando. E a hora que ela chegou lá atrás, ela fez assim... Ela foi assim, ela deu uns ois e aí todo mundo começou a bater palma. Foi assim... Foi um momento muito feliz. Então, eu falo assim, que é muito importante a família estar com a gente. Esconder pra mim nunca foi uma opção. Eu preciso deles, junto comigo. E assim, foi um momento que... Eles, mesmo não sabendo, mas eles reforçaram o comportamento positivo da Valentina. De estar lá, de enfrentar. E pra nós, assim, foi muito acolhedor. Eu e meu marido, a gente começou a chorar. E assim, de felicidade. De ver como que ela... Como as pessoas ajudam, né? Porque eles ajudam muito a gente. É muito importante, né? A gente fala em rede de apoio. Não é só pra ajudar no dia a dia, mas pra esses momentos também. Tá vivendo junto com você, com você, com seu marido, né? Tudo isso. E num momento como esse, de uma conquista pra ela, né? Todo mundo vibrou junto. Todo mundo sentiu o que vocês sentiram. Isso é muito importante. Sim, isso é muito legal. A gente era assim, os aniversários da família. Laís, posso pôr bexiga? Ah, não, não pode, porque senão eu não consigo ir. Então, todo mundo tirava todas as bexigas do aniversário. Sabe assim? Eu tive até um aniversário de uma criança da escola. Que a mãe falou pra mim. Ela falou, eu não vou pôr bexiga pra Valentina ir no aniversário. Então, é muito acolhedor, assim, as pessoas viverem isso com a gente. O apoio da família é muito importante, né? Muito importante. E na escola, assim, como que ela tá? Como que tá sendo a convivência dela com as outras pessoas? A escola que ela frequenta é uma escola especial? E o aprendizado dela, ela tá tendo um... A Valentina, ela estuda em escola regular, tá? Não é escola especial. Ela nunca foi pra escola especial, na verdade. Nós tivemos algumas... Algumas não, várias dificuldades. Até os quatro anos que a gente estava em outra escola. Porque a gente não tinha diagnóstico e ela tinha muitos comportamentos. E a escola não tava conseguindo lidar, porque eu não sabia o que que era. Então, como que a escola ia conseguir, né? E aí eu mudei de cidade, mudei de escola. Que foi o ano passado. A Valentina demorou oito meses pra se adaptar à escola. A Valentina chorou todos os dias. A Valentina teve crises. A Valentina teve bastante coisa. Mas, assim, a escola sempre me apoiou muito. Mesmo elas não sabendo muito o que elas tinham que fazer. Porque é muito novo pras escolas também. É muito difícil pra eles, né? Eles têm uma quantidade de alunos razoável. E aí você começa... Você tem uma criança autista que você não sabe lidar muito com o comportamento. Mas a gente foi crescendo. Foi crescendo junto. E a gente foi se adaptando. E a gente foi conversando. E eu fui estudando. E a professora estudando. Então, esse ano... Tá sendo um ano de glória. Porque ela passou por toda essa parte de adaptação. Respeitosa. Todo mundo junto. E agora ela está indo super bem. Ela entra. Mas ela tem que entrar todo dia pela mesma porta. No mesmo lugar. Na mesma fila. Ela tá com o mesmo auxiliar de sala. Que ela tem um auxiliar de sala. Então, tem que ser todo dia a mesma coisa. Comprir uma rotina dela. Uma rotina certinho. Porque se a gente mudar... Aí a gente corre o perigo dela ter uma crise. Então, é todo dia a mesma coisa, né? Eu brinco que é... Vamos lá. A gente tem que viver todo dia a mesma coisa. A mesma coisa que trocar. Ela tem que trocar. Pra depois escovar os dentes. Ela não aceita escovar os dentes. E depois se trocar. Porque eu ensinei isso pra ela. Né? Ela... Filha, vamos trocar. Depois se escova o dente. Ela... Não, mãe. Não posso me trocar antes de escovar o dente. Primeiro preciso me trocar, sabe? Então, a mesma coisa a rotina da escola. E eu e a escola. A gente vem trabalhando muito. Eu tenho a psicóloga dela. Então, a gente faz todo o processo de... Ela faz todo o processo de avaliamento comportamental dentro da escola. Ela capacitou a professora e auxiliar. Então, assim... Hoje eu vivo um momento de glória dentro da escola. Mas a gente viveu todo o processo de dificuldade. Tanto pra mim, quanto pro professor. Pra ele se adaptar, né? Porque é tudo muito novo pra todo mundo, né? Não tem como a gente cobrar muito se a gente não sabe. Eu sempre brincava isso. Falar agora que eu sei o que a minha filha tem, que eu estudo, que eu trato. Então, é muito mais fácil. Porque quando a pessoa não sabe o que fazer, eu sei o que fazer. Então, eu vou lá. Eu converso. Eu explico. Né? Então... Então, tá ótimo. E a Valentina ama crianças. Ela tem muita dificuldade de chegar e falar... Oi, amiguinho. Vamos brincar? Ela não consegue ainda. Mas, assim... Ela fica, sabe? Ela vai perto. Ela vai perto. Até o contato. Até ela tentar o contato. Então, os amigos já se adaptaram. Então, todo mundo chama ela pra brincar. Né? Então... Ela tá melhorando a cada dia. Isso é muito bom, né? A gente vai... Igual você falou. Dias de glória tem os dias de luta, né? Que são muitos também. E vai crescendo junto, né? Vai aprendendo junto. Vai aprendendo junto. A gente vai aprendendo junto. O autismo é isso. A gente... A gente se... Se transforma, né? Porque a gente tem que aprender o mundo diferente. Porque o mundo deles é diferente, né? Então, a gente tem que... Às vezes, as terapeutas mesmo falam pra mim. Fala isso. Não é só ela que tem que entender o nosso mundo. A gente tem que entender o mundo deles e respeitar o mundo deles, né? A gente faz as terapias. Não é pra Valentina mudar. Valentina não vai mudar. Valentina vai ser autista a vida inteira. Ela... A gente só tá ensinando ela a sobreviver, né? É esse mundo. Ela conseguir ter uma interação com outras pessoas. Ela ter uma facilidade pra entrar no ambiente. Mas ela não vai mudar. O jeitinho dela é esse. O mundinho dela é esse. Então, o autismo, ele traz isso pra gente. Que a vida não é... Não é certo, né? É que vem outras coisas pra ensinar. Que, ó... Cada um tem seu tempo. Cada um tem seu jeito. Cada um, né? Eu acho que o autismo, ele... Ele tem muito sofrimento. Que eu não vou falar pra você que é muito lindo, não. Mas... Ele é lindo ao mesmo tempo. Porque ele é... Ele te ensina muita coisa. É uma descoberta, né? É uma descoberta. É uma descoberta. E... E geralmente, a Valentina, ela é muito amorosa. Então... Ela tem um amor... É um amor muito... É um amor diferente, sabe? Ela te ama, assim... Loucamente. E ela é muito verdadeira, né? O autismo tem disso, né? Ela não mente pra você. Então, ela... Ela transparece esse amor. Então, isso é muito bom. Tá ótimo. Laís, muito obrigada por participar aqui com a gente. Elis, obrigada também pela participação, né? Pela entrevista aí com a Laís. Obrigada. Eu que agradeço por passar esse conhecimento, compartilhar com a gente essa história, né? Porque eu acho que é compreendendo o outro que a gente pode ter uma melhor convivência, né? Saber como lidar com essas situações, né? Igual a história que você contou, o senhor que te ajudou no shopping, né? Ele, tendo esse conhecimento, a gente fica mais fácil, né? De ver uma situação assim e poder colaborar. Com certeza. Eu que agradeço o convite e foi muito gostoso falar sobre isso. Acho que essa é a chave. A gente precisa falar. Quanto mais a gente falar, mais a gente vai conseguir coisas boas. Ótimo. Obrigada, meninas. Obrigada. 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 Obrigada.